para não alugar pessoal, para não tomar o seu tempo mas só que tem vezes que eu vejo que é tão importante que eu tenho que lavar pessoal, para ninguém ficar questionando as minhas raízes, eu não quero que os outros questionem que falam que não é raiz então pessoal bom dia meu pessoal do youtube aqui o Edson Silva do canal Vida Verde pessoal, eu vim mostrar para vocês esses dois galhos aí, de laranja pera rio ou minto, desculpa, de laranja campista esses dois gai então o que acontece pessoal a minha laranjeira campista está ficando na sombra o que eu quero fazer, quero já tirar galhos vigorosos dela igual vocês estão vendo aqui vamos começar a fazer a nossa muda com galhos bonitos primeiramente você tem que ter galho bonito para você fazer uma ótima muda ela está ficando na sombra, então o que eu estou pensando o que eu estou buscando fazer umas estacas bonitas para quando a árvore que está por cima dela que é uma mangueira de manga carlotinha eu não posso trocar a manga nela o que eu vou fazer então tem que erradicar ela se eu vou erradicar ela eu tenho que fazer as estacas dela que são laranjas ótimas e aguardem um pouquinho que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês a outra mudinha dela mesmo que eu fiz super enraizada agora eu quero passar para vocês o ensinamento como nós vamos fazer primeiro escolha da muda mudas vigorosas então agora já vamos fazer a muda pessoal vamos tirar aqui vou tirar aqui nesse nozinho vamos tirar no nozinho que aí nós já vamos pegar e vamos dar uma limpadinha vou limpar com estilete para não fugir a nossa rega não é só uma casquinha tá pessoal tirando um lado ou outro aqui porque a gente tirando uma casquinha aqui já ajuda demais e vocês que estão ouvindo o vídeo aí pessoal vocês não levam a mão não porque aqui tem vizinhos que faz bagunça faz bagunça o dia inteiro então para a gente gravar um vídeo pessoal infelizmente tem que ser assim se eu quero mostrar para vocês um bom trabalho tem que ser desse jeito né ainda que eu aumente o meu tom aqui um pouquinho mas o suizinho aqui faz bagunça é dia e noite vamos passar aqui pessoal no aço endobutírico né aí essa aqui eu já vou aproveitar e deixar um pouquinho no aço endobutírico porque eu quero fazer a outra muda agora com vocês olha que muda vigorosa pessoal então o que eu quero fazer vou cortar aqui para que cortar aí Edson ó olha onde eu vou cortar vou cortar aqui porque aqui eu tenho uma gema de brotação aqui ó eu tirei meia folha aqui e cá aqui pessoal olha eu já vou arrancar o resto das folhas então gente olha vamos fazer bem facinho é bem facinho vamos que isso aqui é só o jeito a gente pega o jeito depois que você pegar o jeito pessoal vai tudo bem aqui nós vamos passar novamente no ácido endobutírico esse aqui pessoal é o para quem não sabe é o 6 mil ppm agora pessoal eu vou hoje eu vou fazer com vocês um pouquinho diferente eu vou usar a estufa caseira aqui eu não tenho usado há um tempo ela é bom porque você não precisa ficar molhando a sua planta uma vez que usar essa estufa caseira não precisa molhar a planta fica pelo menos uns 30 dias sem precisar molhar então vamos aqui novamente uma vez que essa já está no ácido endobutírico nós vamos furar no outro pacotinho e vamos colocar ela também já já nós estamos terminando o vídeo com calminha aí né que a gente fica correndo aqui para fazer um vídeo com vocês mas só que apesar de eu saber que tem muitos e muitos aí que vê o meu vídeo com prazer pessoal graças a Deus por causa disso tem muita gente que o meu vídeo pode estender um pouquinho que mesmo assim a pessoa ainda vê é porque porque gosta do meu trabalho a gente tem mostrado trabalho sério e outra coisa pessoal que a gente mostra que esse pessoal gosta pessoal é resultado isso se chama resultado quando você mostra resultado aí qualquer um pega o seu vídeo e já vê com prazer e eu quero agradecer essas pessoas aí que inscreveu no meu canal do último vídeo para cá né meu muito obrigado de uma vez e tá aqui feita as nossas mudinhas que eu vou mostrar daqui um tempo mas agora pessoal para não parar por aí a parte melhorzinha que eu tenho pessoal é essa daqui ó nós vamos agora retirar retirar a muda que eu plantei pessoal essa muda aqui é mais velha um pouquinho essa muda deve ter uns 90 a 100 dias ela deve ter de 90 a 100 dias já então como que eu vou fazer eu vou vou molhar ela pessoal eu vou molhar ela porque molhando as raízes não quebram tanto pessoal olha que show pessoal olha que show de muda tirando a terra direitinho acalma aí que eu fico tentando correr aqui para não alugar pessoal para não tomar o seu tempo mas só que tem vezes que eu vejo que é tão importante que eu tenho que lavar pessoal para ninguém ficar questionando as minhas raízes eu não quero que os outros questionem que falam que não é raiz então pessoal aqui ó isso aqui eu estou lavando ela para mostrar para vocês que show olha aqui pessoal existe um show mais bonito do que esse pessoal olha aqui onde eu cortei olha aqui vocês vão ver os calos de raiz e olha aqui pessoal vocês estão vendo os calos de raiz e mais o que pessoal olha os calos de raiz e olha aqui que quantidade de raiz que tem essa estaca olha aí pessoal que show ela está dando aqui ó está com poucas folhinhas essa estaca tem de 90 a 100 dias ela tem de 90 a 100 dias pode olhar a maneira que ela está enraizada olha aqui pessoal que lindo ó vou colocar assim ó em cima vou colocar aqui para vocês verem como fica aqui ó de 90 a 100 dias olha o tamanho dessa estaca pessoal no máximo que ela deve ter pessoal é uns 15 centímetros aqui essa estaca é da laranja campista olha que lindo pessoal você que gostou aí do meu trabalho gostou do meu vídeo pessoal olha se inscreve no canal e outro favorzinho pessoal que eu não podia esquecer de pedir a vocês eu vou deixar aí na descrição do meu vídeo o link do canal da minha esposa pessoal quem não é inscrito no canal dela o canal dela se chama mania de saúde ela trata com planta igual eu só que ela faz remédios medicinais com as plantas dá uma passadinha lá vale a pena dá uma passadinha no canal dela lá e olha se você gostou você inscreve lá também e estará me ajudando pessoal no canal dela então o meu muito obrigado e fique com Deus Deus